Olá, eu sou o Jace Rock, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje a nossa biografia em vídeo, a nossa homenagem vai para um guitarrista que tem trabalhos solos incríveis. Ele é também guitarrista da banda 4Action e também já teve colaborações com artistas renomados como o Wayne Timmons. Eu estou falando do Sidney Carvalho. Sidney iniciou sua jornada musical no renomado Conservatório de Tatuí. Posteriormente, aprimorou seus conhecimentos no Musician's Institute em Los Angeles, onde se formou. Essa formação acadêmica sólida foi essencial para o desenvolvimento da sua abordagem única na música, equilibrando técnica e emoção. Com vários CDs e DVDs lançados, construiu uma carreira tanto nacional quanto internacional, onde compartilha não apenas seus conhecimentos técnicos, mas também lições sobre profissionalismo e equilíbrio pessoal. Entre suas obras se destacam os álbuns como Writing Over the Ed em 2000, Intensity em 2004 com a participação do grande guitarrista Alex Martinho e Steel Poultry, que é o seu mais recente trabalho, que está sendo lançado em formatos de singles no YouTube. Sidney também se destacou em colaborações com artistas renomados como Anne Timmons, com quem lançou o projeto Bossa Hits. Além disso, faz parte da banda 4Action, que lançou dois trabalhos com performances icônicas, gravadas no Mosh Studios em São Paulo e em São Francisco. Seu trabalho é amplamente reconhecido pela mídia especializada e já foi capa das principais revistas de guitarra, como Cover Guitarra e Guitar Load. Suas contribuições são referência para músicos de diversas gerações. Sua habilidade de criar uma voz autêntica e original na guitarra o diferencia no cenário musical. Sidney é mais do que um guitarrista virtuoso. Ele é um artista completo, um professor e um exemplo de dedicação à música e ao desenvolvimento humano. Sua trajetória continua a influenciar e motivar músicos e admiradores no Brasil e ao redor do mundo. E se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like, compartilhar e também deixa aqui um comentário pra mim. Eu sou o J.C. Rock e eu te vejo no próximo vídeo.